Vamos aqui então da sequência, vamos só explicar um pouquinho mais sobre essa questão de ocultar aqui. Vamos supor que você queira ver a renderização de um objeto. Por exemplo, desse veículo aqui fora, posso selecionar ele dessa área aqui dele. Como que eu seleciono mais de um objeto de uma única vez? Eu seleciono um, pressiono a tecla Ctrl e vou clicando. Assim eu seleciono então mais de um objeto de forma simultânea. Beleza, pode ser só esses aqui. Eu vou isolar somente esses elementos e não a categoria deles. Ele vai isolar todas as categorias de parede, ele vai trabalhar então dessa forma, como se fosse família. Vou isolar somente o elemento. Ok, então eu tenho a visualização somente aqui do meu elemento. Vou clicar e aplicar essa isolação. Então lembrem sempre de fazer isso. Aí aqui agora, como eu tenho uma área menor, aí sim eu posso trabalhar aqui com o sistema realista, aplicar aqui a opção do sol, caso queira, de sombras. Então ele já colocou aqui, traz um sombreamento. Vamos verificar aqui, afastando um tiquinho. Olha lá. Deixa ele parado que ele mostra. Então já mostra aí tudo. Claro que isso aqui não é a renderização final. O que eu estou fazendo é trabalhar no tempo real. Então não tem renderização nesse caso. É uma simulação, vamos dizer assim, da renderização. Beleza. Então esse recurso de isolar é muito bom. Porque ao invés de ele estar renderizando todo o projeto, se eu estou focando para editar essa área aqui somente, ele vai trabalhar para mim somente dentro dessa área. Eu poderia aplicar o material aqui, fazer algumas melhorias somente aí com essa área. Aqui nós vamos ter propriedades de vista temporária, tá joia? Se eu clicar nessa opção, eu posso ativar essas propriedades de vista temporária e aplicar temporariamente propriedades do modelo. Isso aqui basicamente serve para a gente trabalhar aquela mesma propriedade de vista que a gente estava vendo aqui anteriormente. Quando eu revelo aí os objetos ocultos. É uma visão temporária aí do projeto. Eu vou desajustar, remover essa opção, né? Clicando ali novamente, ela sai. Aqui nós temos ocultação do modelo analítico, tá joia? Então eu posso fazer aqui uma ocultação de um modelo pré-definido. Ainda nós não trabalhamos com essas propriedades ainda. Depois nós veremos então essa propriedade. E aqui realçar também alguns conjuntos de deslocamento. Nós não utilizamos ainda esses realces. Não temos aqui dentro do projeto. Mas para que você entenda aqui de forma fácil, Ele deixa ele com uma renderização mediana, né? Vamos dizer assim. E ele separa, ó. Ele divide como se fosse em faces o seu projeto. Para que você possa, então, visualizar todos os componentes ou tudo que compõe ele aí. Depois nós vamos também trabalhar na prática com essas opções. Se eu quiser habilitar novamente. Vamos lá. Eu clico aqui em revelar elementos ocultos. Vou fazer o seguinte. Ou melhor, como é tudo, né? Como é tudo aí, não daria muito trabalho para ele. Eu posso clicar aqui. Deixa eu verificar se ele vai precisar estar com essa opção ativada. Não vai deixar com que eu reinicialize. Vamos verificar aqui. Ele não vai deixar eu reinicializar os elementos. Então eu vou ter que fazer esse mesmo. Vou selecionar tudo. Para fazer a seleção em tudo, eu posso clicar fora, segurar e arrastar. Tá vendo? Não tinha feito ainda a seleção dessa forma. Vou colocar aqui, ó. Desocultar categoria. Que aí ele vai desocultar a categoria de tudo aqui. E quando eu for visualizar, eu tenho a visão ampla de todo o meu projeto. Saí aqui desse modo. Ok. Não desocultou tudo. Vamos verificar aqui novamente. Ok. Vou desocultar os elementos. Não adiantou somente eu fazer com a categoria ali. Ok. Perfeito. Então desocultou todos, todos, todos. Voltando ao padrão aqui, como estava no início. Aqui ele mostrou até o outro objeto que nós não tínhamos utilizado. Que estava oculto também. Que é o objeto de área. Se você não for utilizar, você pode selecionar e ocultar apenas esse elemento. Como eu desocultei tudo, ele desocultou também ele ali. Então desocultou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.